Música Oi, vacinação, a manchinha da dança, que vai enganar seu coração Oi, vacinação, a manchinha da dança, que vai enganar seu coração Oi, tá sendo uma vez, tá bem bem, tá bem, tá bem, tá bem Eu quero pular, não sei, eu não vou, me vou, ai eu vou Deixar milagre ou a saudade, de tudo que eu te dou felicidade Nesta noite, nesta noite, mais de trás Aê, meu boi, ó, meu povo, vá Deixa-me dar poeira nessa, nessa, vou pular Aê, meu boi, ó, meu povo, vá Deixa-me dar poeira nessa, nessa, vou pular Aê, meu boi, ó, meu povo, vá Aô, meu boi, ó, meu boi, ó, meu povo, vá A honra, a dança, a dança, a dança Cabe o respeito, aí, este melão Cacé! Quero ser, meu pai, ó, vem, se vem Ô, vacinação, vai comigo, é no sequeira Eu, me, você, me, você, me, você, me, você, me, eu E aí, a alegria, tá bem, tá bem Cante comigo hoje é cada mão, daianamunia sou imperial. Cante comigo hoje é cada mão, daianamunia sou imperial. Cante comigo hoje é cada mão, daianamunia sou imperial. Não quero ouvir o meu rosto De vacinação, de vacinação De cada dança, que vai encantar seu coração Hoje, Brasil, 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 Brasil Vai lá no dia, eu vou, vou, deixa de lado a sua casa Felicidade, essa noite se bateu o carro Por ele, eu vou, ó, eu vou, a pausa Eu sou a rival, vou, a é a festa, a festa Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, vem, pra me casu, é a meta, vamos lá, agora eu vou, O amor é a honra, é a honra, é a honra de mim, não você, já fala se eu estou com no ponto de risco, até ficar lá, é, 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 Vai começar, uma brincadeira. Amém.